Alguns moradores do bairro Carandá, recém-inaugurado, dos condomínios, dos blocos, já vieram procurar por alguns motivos. Um, asfalto já está deteriorando. O bairro foi recém-inaugurado, fazem praticamente dois meses, e já estão lá com cratera no asfalto. Olha, eu tenho foto aqui, mostrando já como é que está a situação asfalto do bairro, esfarelando o asfalto, na entrada do condomínio do Carandá. Então, eu estou pedindo já acionar a Prefeitura de Sorocaba, para que acione a empresa que fez esse trabalho lá, mal feito, com esse asfalto ruim, que vá lá, urgente, para não deixar que isso daqui a pouco o morador não vai conseguir entrar lá no seu condomínio, no seu apartamento, porque tem um asfalto ruim lá. Essa é uma situação. E temos também a situação do transporte coletivo. Está insustentável, insuportável. Os moradores, no período da manhã, na hora do rancho de manhã, no meio-dia e no final da tarde, principalmente alunos que têm que ir se dirigindo para as escolas, eles estão ali indo abarrotados, pior do que lata de sardinha, nesses ônibus que estão levando ele para as escolas e também para o trabalho. É uma grande reivindicação, um grande problema. Os moradores estão correndo risco, tem alguns que estão andando, segurando na porta do ônibus, para poder sair lá do Carandá, que fica após o Parque São Bento, vir até a Vila Angélica, para quem é estudante, e outros que vêm para o seu local de trabalho. Então, nós estamos pedindo para que a Urbis, para que a Prefeitura, já coloque mais ônibus para poder atender a essa demanda dos moradores lá do Carandá, que está muito difícil. Eu estive lá acompanhando alguns moradores, essa semana vou preparar um vídeo sobre o transporte de lá, mas está precisando, urgente, colocar mais ônibus para atender a demanda dos moradores do Jardim Carandá.